Carro V10, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Vox Volkswagen na 15 de novembro. É março, é março, é março, é março, março que vale Volkswagen. Afinal de contas, na Vox Volkswagen na 15 de novembro, você vai levar o seu Volkswagen zero quilômetro para casa, com taxas, preços, promoções e condições incríveis, Felipe. Isso mesmo, março que vale é só aqui na Vox, venha para cá, aproveite as ofertas e venha conhecer essa máquina que nós estamos em cima aqui, a Maroc V6, lançamento da Volkswagen, venha para cá. Vem para a Vox Volkswagen, afinal de contas, esta é a sua hora de levar um Volkswagen para casa. Olha só a primeira super oferta, para começo de programa, nós destacamos para você a Maroc V6. Vale a pena você vir para a Vox Volkswagen, venha conhecer a nova Maroc V6 para o mês de março. Na Vox Volkswagen na 15 de novembro, tem o Vox Connect 1.6, a partir de 49.990, a partir de 49.990. Para esta semana, primeira semana do mês de março, tem o novo Polo 2018, a partir de 49.990, a partir de 49.990. Para começar o novo mês, na Vox Volkswagen na 15 de novembro, tem o lançamento 2018, Virtus, o lançamento 2018, que está dando o que falar. A partir de 59.990, 59.990. Não dá para perder, mês de março começa e na Vox Volkswagen começa com ofertas incríveis. Tem Jetta com até 15 mil reais de bônus, são as últimas unidades do ano passado, 2017. Isto mesmo, é zero quilômetro, últimas unidades, 2017. Você não pode perder a oportunidade. E para fechar o pacote de ofertas da primeira semana do mês de março, na Vox Volkswagen na 15 de novembro, tem Saveiro Pepper. Esta que você está conferindo agora, é a última unidade com bônus de fábrica por 65 mil reais. Não dá para perder, Felipe. Isso mesmo, não perca essas ofertas, venha para cá, venha fazendo o Best Drive no Virtus, o lançamento do ano, o sedã mais seguro da categoria. Lançou esse mês e o carro já é o mais vendido do Brasil. Venha conhecer, venha fazer um Best Drive, venha comprar. É março. É março. E março vale Volkswagen zero quilômetro, aqui na Vox Volkswagen.